Olá pessoal, nós estamos aqui no município da Copiara, né? Copiara fica na região centro-sul fazendo vídeo de açude, pessoal. Não sai do vídeo não, fica no vídeo. A gente tá fazendo um vídeo aqui, ó, que fica na maior. Esse açude aqui não sangrou ainda. É um açude de porte-média aí, ó. Já tem outros vídeos aqui desse açude. Como a gente tá no período do inverno 2024, né gente? A gente tá fazendo vídeo aqui no outro período. Vocês observem aí, tá tudo verde. Não sai do vídeo não, que eu vou focar aqui na sangria pra vocês verem, ó. Como é que ele tá aqui, ó. Ele tá perto de sangrar, né pessoal? Ele não tá longe, nem tá muito perto não. Mas tá aqui, ó, o sangrador dele aqui, ó. As águas dele ali. Tem umas frentes que tá finas, né? O inverno aqui no estado do Ceará. Mas é assim mesmo, tem outras frentes que tá mais grosso o inverno. Os açude já sangraram. Mas ainda estamos no grosso do inverno, né? Vamos esperar. Deus vai mandar mais chuva, se Deus quiser. Deus é bom. Pra que todos os açudes sangrem, né gente? Pra fazer a reserva de água, né? Pro verão. Pra o consumo humano. Pra os bichos, né? Os bichos brutos. Os gados, os animais. E etc. E tá aqui, a gente tá fazendo o vídeo de açude, né gente? Que pra nosso canal, motivo de muita alegria, estamos com quase 12.300 seguidores, né gente? Se você que não é inscrito, pessoal, segue a gente aí. A gente bate logo a meta aí dos 15 mil inscritos, né? E se Deus quiser, nós vamos buscar aí a meta dos 100 mil seguidores no YouTube. Estamos crescendo na fase de crescimento. Só tenho que agradecer a todos vocês, é muita gente, é muita coisa, é muita gente. Mais de 12 mil seguidores, muita gente mesmo. Só tenho que agradecer a todos vocês de coração. Tamo junto e misturado. E é isso aí, gente. Valeu, viu? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e fui. Que Deus abençoe a todos e fui.